Passageiros, sejam bem-vindos a Governador Valadares. Fiquem atentos às informações importantes para desembarque na estação. Devido à manutenção de linha férrea, informamos que o desembarque na estação Governador Valadares será feito em linha contrária à plataforma da estação. Portanto, prestem atenção a todas as orientações dos nossos auxiliares na hora de deixar o trem. Antes de desembarcar, certifiquem que estão de posse de todos os seus pertences. Observe nos maleiros superiores, nas extremidades dos carros e debaixo das poltronas. Caso seja necessário auxílio com as bagagens, solicite a nossa equipe de bordo. Ao desembarcar, segure no corrimão, olhe para os degraus e atente a todas as orientações da equipe ao transpor a linha férrea. Aos passageiros que irão prosseguir viagem, solicitamos que fiquem em seus lugares, pois na estação Governador Valadares será feita a troca da equipe de bordo, além de uma grande quantidade de passageiros desembarcando e embarcando nesta estação. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. Contamos com o est sociales e embarcada. Management Já.... O Câmara do 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 Câmara... Boa noite. 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 A Câmara da Câmara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL